Hoje aqui na pauta, eu vou ensinar que você colocar a fechadura dessa porta aqui. Você está visitando o canal mais completo, que passa o melhor conhecimento em todo o segmento da área da construção civil. De maneira fácil e prática, pra você aprender, é o canal Cacá Pedreiro. Canal Cacá Pedreiro, oficial no YouTube, direto de Monte Santo na Bahia, construindo seus sonhos. Se inscreva e compartilhe. Aí eu já tirei o plástico da porta, e a gente aqui é sem medir. O padrão da porta são 2,10 metros. O que você tem que fazer? Dividir o meio. Então, 1,05 metros. Você marcar aqui, 1,05 metros. Pegar a fechadura, colocar aqui no meio. O que você tem que fazer? O risco, o meio está aqui, ó. O meio está aqui, eu vou botar a fechadura aqui no meio do risco. E você dividir esse espaço aqui também, ó. Então, a mesma largura que você deixou aqui, ó. Você tem que deixar desse outro lado aqui, ó. Então, eu já deixei aqui. O que é que eu vou fazer agora, ó. Com o lápis, você riscar, ó. A fechadura, você pode botar em qualquer... É o mesmo jeito, qualquer porta aí, é o mesmo processo. Tem que ter um bico desse aqui. Esse bico aqui é o bico 10, ó. De madeira. E um desse aqui, ó. Pequenininho. Só basta esses dois bicos aqui para você estar fazendo isso, hein, gente. Então, a... A furadeira, ó, para limpar. Então, o que é que você tem que fazer, ó. Eu passei um pouquinho aqui do risco. Agora você vem com o outro aqui. Aqui do outro lado, ó. A mesma coisa. Sempre você... Você só encostando aqui, ó. Aí, ó. Um coladinho no outro aqui, ó. Então, aqui agora, ó. Você vem com a furadeira, ó. Agora aqui, ó. Com formando. Você vê que essa daqui é melhor de fazer que é mais moro, é madeira. Essa daqui, ó. É mais farandu, mas eu consegui aí colocar a fechadura. Então, aqui, ó. Você dá uma medidinha aqui para ver, ó. Você está certinho, ó. Agora aqui com formando, ó. E o martelo. É só você ir acertando agora aqui, ó. Se você aí está vendo o vídeo, não é inscrito aí no canal, quiser se inscrever, se inscreva. Compartilhe sempre aí para envolver com seus amigos, que é dessa forma aí que vocês me ajudam aí o canal a crescer. E deixa o like aí nesse vídeo. Qualquer dúvida aí, pode deixar aí no comentário. Quando eu tiver um tempo aí, com certeza, eu vou responder vocês com o maior carinho aí. A gente aí está com vídeo toda terça e sexta, a partir das 18 horas. E no domingo, a partir das 14 horas. Então, são três vídeos aí por semana. Vou estar levando o meu conhecimento para vocês. Vou sair também ativar um sininho aí, que é fundamental para quando eu postar um vídeo aí, você já receber em primeira mão aí o vídeo. E quando você me fazer uma pergunta aí para eu responder, você já vai também ver na mesma hora aí. Então, é fundamental aí a ligação. Com cuidado, só você ir tirando. É muito prático aí de você estar fazendo aí, vocês que me pediram muito aí para eu ensinar a colocar a fechadura. Então, está aí. Se precisar aqui, você recorre com a furadeira. Conferindo, ainda tem que tirar mais. É bom você ir conferindo, aí você ir tirando devagarzinho para essa parte aqui não ficar feio o acabamento. Com o lápis, Fiscal, certinho. Vou passar outra dica. Se aqui eu fiz o trinco aqui, estiver errado, aqui tem uma travinha aqui. Essa travinha, só com a chave aqui, você consegue mexer nela aqui. Está vendo? Eu já destravei aqui. Aí aqui, se você girar essa parte aqui, girar, você vem aqui na trava de novo. Com a chavinha, aí você vai voltar a trava para o lugar e pronto. Vem aqui, para não dar não ficar a porta. Agora aqui, eu vou testar aqui. Aí como ficou para o mesmo risco que você fez, você arruma aqui um lápis, para você riscar aqui, esses buracos daqui, da fechadura. Aqui no lugar da chave, eu vou estar arriscando aqui, o lugarzinho certinho. Então agora aqui, eu venho com a furadeira. aqui no lugar da chave, eu vou fazer dois furos. para você testar aqui, para ver como ficou bom aqui. essas rebarbinhas aqui que ficam, conforme você tira aqui dos dois lados. Tem cuidado para não dar não ficar a porta. Tem essas coisas aqui diferentes, porque tem uns que tem um espelhinho aqui. Tem a mesma coisa, o mesmo processo aí. Só que esse aqui dá um pouco mais de trabalho. mais a gente faz. Aqui eu vou medir aqui, tem que medir aqui certinho, furar. Eu vou dar só um pontinho aqui, o seu parafuso é pequeno, se eu for furar, aí não vai dar certo. Agora com o esquadro, eu vou pegar essa linha aqui, que está no esquadro. Então aqui eu venho, esses dois aqui, que estão na mesma direção, para não ficar alto, e nem baixo. Eu vou estar aqui no meio do risco certinho. Só que você vai fazer um pontinho aqui. Aqui com a chave de fedra, os parafusos. Porque se você furar aqui, como o parafuso é pequeno, então você não vai conseguir apertar. Então só aponta aqui um pouquinho. Então sempre aí eu estou sempre tentando aí ajudar vocês da melhor forma que eu posso. Esse aqui é mais difícil, quando é o espelho, e o espelho só tem dois parafusos, um na ponta e um no outro. Então já é mais prático aí da gente estar fazendo. Aí a mesma coisa é do outro lado. Pronto, já está aqui, já parafusei. Agora eu venho aqui, vou parafusar esse outro aqui. Só que essa bosta você vai dar uma sabinha só. Pronto. Rapidinho. Encaixar agora aqui, a mesma coisa, esse outro aqui, ficou muito bom o trabalho. A mesma coisa, nesse outro lado de cá, vou pegar o pino, e colocar aqui, com martelo. Então a porta está funcionando. Então você, na hora que você for colocar essa outra parte aqui, você tem cuidado para olhar aqui, ver se a chave está batendo sempre. Que é esse outro espelhinho aqui da porta, é muito fácil, olha como é que eu faço aqui, chego para perto. Vou fazer a mesma cava aqui, entendeu? Aqui você vem, com o bico da furadeira, só fazer aqui, essa cava, e para você riscar aqui, esse lugarzinho, eu uso aqui um pinguinão, ou uma canetinha aí, que você tiver, é só você melar aqui, o lugar da chave, e o lugar aqui da fechadura, e aí você só fechar na hora lá, que risca, e você está fazendo essa cava aí. Então, muito obrigado aí mesmo, por você ter assistido esse vídeo, fica aí todo mundo com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, assim, se Deus me permitir. e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?